Fala moçada! Bom, esse é um tutorial rápido e tem o objetivo de ensinar como tirar barulho de corrente. Você está andando na rua, passando na buraqueira e a corrente está lá, está batendo, batendo e você, cara, que pé no saco e tal. Bom, não preciso dizer aqui que é o seguinte, corrente tem que estar sempre esticada, esticada conforme o manual do proprietário indica, beleza? Cada moto tem a sua especificação para a corrente estar esticada. Então é o seguinte, o que vocês estão vendo aí na tela é um guia de corrente. Toda motocicleta tem. Então é o seguinte, não se preocupa com o formato. Cada moto tem o seu, tem um formato parecido, mas tem as suas diferencinhas ali, pequenas, mas existem. Eu estou tirando o da Phaser 250, a FZ25, essa é uma Phaser 2022. Então o objetivo é retirar esse guia de corrente, beleza? Geralmente ele está preso com um parafuso ou dois na balança da moto, do lado da corrente e às vezes a capa da corrente também está presa ou tem parafuso aí. Então vocês estão vendo que eu tirei um parafuso ali na frente, do lado esquerdo e acabei de retirar um, para ter uma mobilidade ali na capa da tampa da corrente. Dessa maneira, eu já soltei, na Phaser é só um parafuso que prende essa borracha, que é o guia de corrente, vocês vão ver. É uma borracha parecendo um plástico duro, então é uma mistura de plástico com borracha. Então vocês vão ver aí eu retirando essa peça. Tá aí a guia de corrente da Phaser 250. Essa parte de cima que eu estou passando a mão e a parte de baixo é onde a corrente corre, por isso que ela chama guia da corrente. Só que essa peça, ela não tem só essa serventia de ser guia de corrente. Essa peça, ela serve também para tirar o barulho da corrente que balança, que tem o seu jogo natural, conforme o projeto, e que vai batendo, além de deslizar nesta peça, principalmente na parte de cima da balança, na parte de baixo ela vem batendo. Então o que acontece? Toda vez que a corrente bate nesta guia, que serve também de um amortecedor ali, só que muitas vezes essa peça tem mais quantidade de plástico do que borracha, ou o projeto não foi bem executado, que a corrente bate e o barulho que você ouve não é amortecido de forma decente e passa para dentro da balança, que geralmente é oca. No caso da balança da Phaser, a balança é de aço. Tem muitas balanças aí de outras motos, como por exemplo a Tiger, a Versa 650 e por aí vai, que a balança é de alumínio. E aí meus amigos, vocês vão ver o que é barulho da corrente batendo e isso reverberando dentro daquela balança de alumínio oca aí grande. Tiger 850 e Versa 650 faz um barulho bacana, viu? Isso só a título de exemplo, tá? Tem outras motos aí que vão fazer a mesma coisa. Bom, enfim, é preciso limpar, como vocês viram aí, muito bem, porque isso aí geralmente sai bem, cheio de graxa por conta da corrente, então a gente limpa bem por quê? Porque a gente vai agora usar um adesivo de carpete. Tá aí um carpete com adesivo. Você consegue comprar geralmente pela internet, mercado livre, mas lojas de peças e acessórios de carro também você consegue, mas geralmente internet é mais fácil. Bom, como vocês podem ver aí, eu já cortei o carpete do tamanho que eu preciso para colar na guia de corrente. Dá uma olhada. Eu posso colar também na balança, tá bom? O que for mais fácil para vocês, se você colar na balança, na parte de cima e na parte de baixo da balança, e depois colocar, como vocês vão ver mais adiante, o guia de corrente de volta, também dá certo. Mas tem que colar na parte interna, ok? Na parte interna do guia de corrente, porque é ele que vai estar em contato com a balança. E a corrente batendo, o carpete no meio, ele não deixa esse som passar para dentro da balança. Bom, como vocês podem ver, nesse momento, eu estou colando o carpete, tirei a parte que protege a cola ali, aquela fita branca, estou colando, me certificando que está bem colado, e vou fazer isso dos dois lados do guia de corrente. Colado, agora chegou a hora de montar. Para montar, é só encaixar o guia de corrente da mesma maneira que você puxou ele. Bom, e agora chegou a hora de aparafusar tudo o que a gente soltou. Geralmente, dois, três, quatro parafusos no máximo. É óbvio que cada moto tem a sua dificuldade, mas nada que meia hora não possa ser feito em qualquer moto, e você definitivamente, aquele barulho chato de corrente batendo na balança da sua moto, e você ouvindo aquilo de uma forma mais expressiva dentro do seu capacete. Bom, é isso, galera. Espero ter ajudado aí. Forte abraço. Forte abraço.